o que eu quero saber de vocês aí essas informações já deixar os pés da El Chuto Garcia e a Corinthians TV vocês acompanharam um pouquinho no noticiário também a preparação do Corinthians para o jogo de hoje é importante que a gente já vai falar um pouquinho aí aparecendo na tela mas antes quero saber de vocês essa situação do Corinthians com o Cuejar se vocês acham que os valores são interessantes para um jogador volante chegar em arrumar o meio de campo do Corinthians e as tentativas também né pelos atacantes tanto o Gonçalo Prata quanto do Michael comenta aí que vocês estão achando desse último movimento do mercado da bola do Corinthians coisas que já trouxe Hugo André Ramalho Charles de Alex Santana vem tentando aí completar o seu pacote de reforços para fechar o evento agora na janela do meio do ano já deixa aí meu bom dia boa tarde para todo mundo que chegar aí para assistir o vídeo depois vamos trazendo aí as informações do Corinthians falar um pouquinho dessa informação que tá aparecendo na tela de vocês coisas ele tem um jogo super importante né hoje contra o Grêmio pela Copa do Brasil jogo aí de mata-mata porém o Corinthians tem aí né uma séria de dificuldade um campeonato brasileiro e a tabela tá apertado o que quando eu sou uma ponte juntar uma posição legal ainda e o Ramon Dias tem aí um passe aí né eu quero saber de vocês também o que que vocês acham e o Dom Ramon Dias deve fazer para o jogo contra o Grêmio eu quando já tem um jogo importante eu já falei desse jogo para vocês ontem aqui mostrei um pouquinho da tabela contra o Juventude pelo campeonato brasileiro em casa precisa pontuar e no meio desse jogo tem esses dois jogos de Copa do Brasil contra o Grêmio quero saber de vocês se o Corinthians devia realmente colocar força máxima hoje contra o Grêmio o Corinthians que vem de uma sequência pesada ou se o Corinthians deve realmente guardar alguns jogadores aí para jogar o campeonato brasileiro e é de extrema importância o Corinthians continuar pontuando a gente sabe que os jogadores que entrarem no campo hoje vão dar o máximo é jogo de na Copa né mexe com o jogador e pode acabar influenciando assim um pouquinho na questão fica o próximo jogo do Campeonato Brasileiro então é uma questão de equilibrar não é fácil para o Ramon poder equilibrar essa situação mas ele vai ter que pensar bem como que ele vai fazer e qual campeonato que ele vai dar prioridade eu quero saber de vocês vocês acham que a Copa do Brasil o Brasileirão o Corinthians tem que se preocupar agora nesse momento ou joga tudo pela Copa do Brasil e depois volta para disputar o Brasileiro com a cabeça no Brasileiro beleza galera a bom dia que tem aí um desfalque do Kaká que não vai poder jogar joga Félix Torres e André Ramalho na zaga provavelmente a gente vai ter aí Yuri Alberto e Romero fazendo aí a sem travância vamos ver como que ele vai montar o meio de campo deve seguir mais ou menos a mesma linha que vinha seguindo né com o Ian o Alex Santana o Ranieri e também o Rodrigo Garro esperando aí que o Corinthians tem um bom jogo hoje acredito que o Corinthians consegue também fazer um resultado positivo para tentar e mais calmo para esse segundo jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil beleza galera essa informação do vídeo de agora mais tarde tem mais vídeo aqui muita informação tem bastante notícia informação hoje durante o dia para passar então a gente vai se falar bastante hoje antes do jogo depois do jogo beleza galera é isso aí não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o Sininho que é importante para ajudar nosso trabalho aqui até mais tarde valeu e vai Corinthians